11 horas e 35 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News. Olha, a comunidade médica alagoana está acompanhando atentamente a eleição do Conselho Regional de Medicina aqui do estado de Alagoas. Temas que permeiam o bom exercício da profissão e a defesa da sociedade estão nas discussões em torno das propostas das duas chapas que disputam essa eleição. E a TV Mar, como sempre tem feito nas eleições mais importantes da nossa sociedade, abre espaço para entrevistar os candidatos. E hoje a gente vai entrevistar o médico patologista Henrique Costa, reitor da Uncesal e representante da Chapa 1. Ele terá 15 minutos para apresentar os pontos que diferenciam o grupo. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente o porquê da candidatura da Chapa 1. Olha, a Chapa 1, ela é um grupo que está representando a continuação de um trabalho que vem sendo bem feito. São anos de dedicação, de grande experiência no assunto. Tem algumas áreas do conhecimento da sociedade que a gente fala assim, olha, quanto mais o tempo passa, melhora. Uma delas é o vinho e a outra é a experiência. Então, a experiência acumulada ao longo desse tempo, associada, claro, a uma renovação importante que a gente está fazendo, né? Uma inovação na questão da composição da Chapa, com a chegada de novos nomes, faz com que a gente tenha a tranquilidade de dizer o trabalho vai continuar firme, vai continuar forte. A gente tem lutas muito importantes. Nos últimos tempos, a medicina tem sofrido grandes ataques de vários lados, né? Grandes desafios. E a gente precisa, sim, de um conselho que tenha conhecimento, experiência, uma dedicação comprovada e uma preocupação com a causa da profissão médica, que é tão importante não só para nós médicos, mas uma repercussão muito grande é sentida também pela sociedade. Henrique, quais são os principais pontos da campanha de vocês? Olha, a gente trabalha com a questão da valorização do médico. Então, tem pontos que a gente não pode fazer vista grossa. A gente precisa defender com muito ardor e com muita convicção. Por exemplo, a gente tem uma situação muito grave de atuação de várias profissões relacionadas à área de saúde que, claro, tentam ampliar o seu escopo de atuação. E muitas vezes, indo a situações que são ato médico. Então, a gente defende o ato médico de forma intransigente naquilo que são nossas prerrogativas. E temos feito trabalhos grandes nessa área, inclusive influenciando muitas vezes com os nossos trabalhos aqui do Cremal, aqui em Alagoas, dessa diretoria que vem trabalhando firmemente pela defesa do ato médico. A gente influencia muitas vezes várias ações que são tomadas em outros estados e até pelo Conselho Federal de Medicina. Então, esse é um ponto importante. O outro é a questão da revalidação do título. Porque também a gente está passando por uma experiência, de novo, que é a chegada de médicos formados em outros países. E que, claro, a gente não tem nada contra quem vem a querer fazer a sua vida profissional aqui no Brasil. Mas, para isso, ele precisa comprovar a sua competência, o seu conhecimento no nível que a gente tem aqui nos médicos brasileiros. Isso é feito em outros países e a gente também quer que seja feito aqui. E eu não posso defender, por exemplo, o revalida e apoiar, ao mesmo tempo, o programa Mais Médicos na sua concepção, como ele está desenhado. Claro que a gente tem que pensar na assistência à população que mais precisa. Realmente, há uma distribuição inadequada dos médicos no Brasil. Mas o programa Mais Médicos não é uma boa solução, principalmente para o médico. E, claro, repercute, mais uma vez, na sociedade também. Então, a defesa de um programa mais robusto, um programa que valorize a profissão médica, como é, por exemplo, o programa Médicos pelo Brasil, que é o que a gente defende. Porque, além de levar a assistência à população, ele valoriza o profissional formado aqui no Brasil, que já são muitos, e valoriza, claro, a carreira de médico de Estado, que é o que está faltando. Se você pegar a distribuição dos médicos, aqui em Alagoas, nós temos, na capital, cerca de seis médicos, um pouco menos, de seis médicos por cada mil habitantes. Quando você vai para o interior, mais da metade das nossas cidades do interior chega a ter menos de meio médico para cada mil habitantes. Por que esse profissional está aqui fazendo quase que o dobro da média nacional? A média nacional é em torno de 2 a 2,8 médicos por cada mil habitantes. Aqui em Maceió, a gente tem quase que o dobro. Isso precisa ser distribuído para o resto do Estado, mas tem que ter políticas públicas que valorizem o trabalho do médico e que o médico se sinta seguro em trabalhar no interior. Não é a questão de falta de médicos, não é a não vinda de médicos para as cidades que estão precisando. Não, é a falta de um estímulo, de uma segurança para esse médico ir lá. Para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo maior país com o número de escolas médicas. A gente só perde o número de escolas médicas para a Índia. E a Índia tem uma população de mais de um bilhão, é um bilhão e duzentos milhões de habitantes. O Brasil tem pouco mais de duzentos milhões de habitantes. A gente tem quase o mesmo número de faculdades de medicina. Então, a gente também luta pela não abertura indiscriminada de novas faculdades de medicina. Não está faltando no Brasil necessariamente médicos. Está faltando uma política que valorize o trabalho do médico, dê condições do médico se colocar à disposição de ir para as cidades onde ele vai ter uma boa remuneração e ele vai ter uma boa condição de trabalho. Então, esses são os principais pontos que a gente trabalha. E, claro, que a autonomia médica. Dentro do código de ética médica, o médico tem o direito de agir em conformidade, claro, com o conhecimento do paciente, conhecimento esclarecido, sobre o que é que ele deve, o que é que ele pode ou não fazer, oferecer de trabalho, de tratamento para o seu paciente. A autonomia médica é fundamental. A gente não pode prescindir. Nos últimos dias, até no decorrer da campanha, a gente ouve gente, inclusive da área médica, meio que relativizando a situação do ato médico, da autonomia do médico, achando que, por exemplo, por mais que a gente respeite o Ministério Público, a parte judicial, claro que a gente não só respeita como tem que atender as demandas judiciais, mas a gente não pode jamais se calar e aceitar que uma prerrogativa médica, baseado no conhecimento médico, baseado na ciência médica, você possa ser trabalhado por uma instância diferente da sua, determinando aquilo que você pode e o que você não pode fazer, quando você está assegurado. Então, o trabalho do Conselho Regional de Medicina é um trabalho de muita responsabilidade. Por isso também que tem que ter muito conhecimento, a experiência é fundamental. Por exemplo, eu não posso imaginar que um médico recém-formado, por mais conhecimento que ele venha a ter da parte científica, ele, claro, vai precisar ser burilado ao longo da sua vida profissional, dos embates, dos dilemas profissionais, dos dilemas éticos. Ele precisa viver isso para saber exatamente como agir, como é que pensa, como é que deve se conduzir. Isso só o tempo, só a experiência é que faz com que você possa ter essa oportunidade, inclusive, de aprender com os mais experientes, aprender a ser, por exemplo, um conselheiro, a estar lá defendendo você, é um grande guardião da profissão médica. Então, esses são pilares importantes que o Conselho Regional de Medicina precisa cumprir e que, claro, a nossa chapa vem mostrando pela história. Eu até falo, estava conversando recentemente com alguns jovens médicos, se eu trabalhei até agora com a certa tranquilidade do aquilo que a gente podia fazer, da questão do ato médico, foi porque tinham pessoas que muitas vezes deixaram de estar atuando no seu consultório, deixaram de estar junto à sua família para estar defendendo a nossa profissão, defendendo a autonomia do médico, defendendo o ato médico. Na minha área, especificamente, sou patologista, laboratório, a gente teve grandes embates e o Conselho Regional de Medicina de Alagoas deu grande suporte a gente para que a gente fizesse esse embate de forma competente e conseguisse vencer muitas batalhas. Recentemente, o Conselho Regional de Medicina nos ajudou muito com uma questão de demanda judicial de vários estrangeiros que estavam entrando, tentando fazer com que a Universidade Estadual, Ciência da Saúde de Alagoas, a ONSISAL, absorvesse e revalidasse títulos dessas pessoas que estão vindo de fora. E a gente conseguiu fazer uma defesa da nossa limitação de atender aquele pleito, mas então isso foi um trabalho muito conjunto, feito junto com o CRM. Durante a gestão pública, por exemplo, nos nossos hospitais, a gente teve uma participação muito importante na situação difícil que a gente viveu no início da gestão com os nossos hospitais, o CRM chegou junto, fez auditoria, fez fiscalização e com o trabalho que foi feito, a gente conseguiu avançar e sair de crises importantes. São trabalhos que às vezes não são divulgados, mas que são extremamente importantes serem feitos, desculpa, pelo Conselho Regional de Medicina. Não é um trabalho para ser midiático, não é um trabalho para ser de marketing, até porque muitos dos nossos trabalhos envolvem o sigilo médico, envolvem questões éticas que você não pode estar necessariamente fazendo divulgação. Mas o trabalho é muito forte, o trabalho é muito intenso, e por isso que a gente está muito tranquilo do trabalho que a gente realizou. E aqueles que têm boa vontade, que realmente estão querendo entender, conhecer um pouco da nossa chapa, entra no nosso Instagram, entra nas nossas mídias sociais, e lá você vai poder acompanhar grandes vitórias que foram realizadas por essa equipe que está aí na diretoria e que está renovando parcialmente. Eu faço parte desse percentual de renovação que está acontecendo nesse grupo. A gente está tendo, dos 40 conselheiros, a gente tem 12 novos nomes. Eu sou um deles e com muito orgulho, com muita felicidade, me sinto envaidecido por ter sido lembrado a participar desse grupo. Henrique, como será o trabalho de vocês na fiscalização e orientação da educação médica? Olha, isso já é feito rotineiramente. Não só o Conselho Federal, mas como os Conselhos Regionais de Medicina têm atuado muito forte nisso. A gente tem na nossa chapa a programação de estimular ainda mais a discussão dos temas éticos dentro da universidade. Então, o Conselho Regional de Medicina, levando a discussão de temas éticos, dos temas relacionados aos documentos médicos para as academias, isso é um ponto importante, mas principalmente, é como falei, a questão da relação do ensino médico, é muita questão de fortalecer os que existem, fazer com que eles sejam melhores. Aqueles que não estão adequados, nós temos que continuar a luta para que eles não se proliferem e que novos custos, se tiverem de ocorrer, que eles sejam atendendo a uma demanda real e que seja feito de uma forma não mercantilista, que ele vise realmente o bem público e atender a necessidade da população. Como o Chapão prepara a comunicação com os médicos? Como a gente comentou aqui, tem muito trabalho do CRM que ele é feito de forma sigilosa e que a gente não deve fazer uma divulgação ampla. Mas a gente sabe que é necessário, e é isso que a gente está tentando inovar agora e que a gente está trazendo como proposta da chapa, a criação de espaços de comunicação social, e que são vários, mas, por exemplo, a própria internet, o Instagram, perfis, que a gente possa se comunicar de forma mais veloz, porque a gente tem um canal de comunicação, tanto federal quanto estadual, que muitas vezes a gente sabe que, enquanto não tem uma demanda, por exemplo, no processo eleitoral, as pessoas não procuram muito. Nesse momento, estar se procurando muito é importante e a gente quer, de qualquer forma, incorporar essa dinâmica no dia a dia do nosso CRM, o nosso Cremal, que deve investir, sim, na comunicação social, trazer o médico mais para próximo das polêmicas, dos dilemas éticos e também, claro, levando à educação continuada, que é um dos pontos muito fortes dessa gestão, que foi o nosso Conselho Regional de Medicina, ele fez um trabalho de educação continuada, foi o pioneiro aqui no Brasil. Depois que se viu que realmente o Estado tinha dado, o Cremal nosso, tinha dado o passo correto, o Conselho Federal de Medicina incorporou essa ideia e hoje, inclusive, ajuda a financiar cursos de educação continuada, que é uma forma do Conselho Regional de Medicina e está em comunicação constante com o colega médico. Isso, ele faz uma educação continuada, diminui a chance de erro médico. Então, isso é muito importante. A gente não só dá atualização de conhecimento médico geral, da especialidade, mas também do conhecimento do Código de Ética Médica e dos documentos oficiais. Todos os eventos que a gente faz da educação continuada, que é coordenada de forma brilhante pelo professor José Maria Constant, que foi professor de quase todos os médicos formados aqui em Alagoas que estão em atividade. Já coordena há 10 anos esse programa, um programa realmente de grande visibilidade e que a gente quer, inclusive, ampliar ainda mais. Tentar trazer com essa nova safra que está chegando de novos conselheiros, que a gente possa incrementar ainda mais esse programa e levar de forma ainda mais intensa também para o interior, que a gente já faz. Porque, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, que talvez foi uma das falhas de comunicação, enfim, que a gente precisa trabalhar, mas esse trabalho já é feito, como falei, há mais de 10 anos, pioneiro por Alagoas e é um trabalho que não só faz na capital, mas a gente vai ao interior, sempre levando colegas profissionais que têm um destaque, conhecimento na área para poder fazer. Então, isso é uma forma também do CRM estar se comunicando de forma muito próxima do seu associado, no caso do nosso médico, que tem que estar, claro, inscrito no Conselho Regional de Medicina. Henrique, a gente teria outras perguntas, mas como a gente só tem um minuto agora para encerrar a nossa entrevista, obedecendo os critérios que nós fizemos ontem, eu queria abrir o espaço para que você pudesse, então, encerrar e passar uma mensagem para quem nos assiste. Olha, a gente está muito feliz com essa possibilidade da ampliação do debate. Realmente, é uma pena que esses embates democráticos, esses debates feitos agora, não tenham ocorrido em eleições passadas, passou-se muito tempo com os médicos não se interessando tanto em fazer essa atividade do Conselho Regional de Medicina. Esse ano, ainda bem que houve essa abertura e que vocês entendam que o Conselho Regional de Medicina é um órgão extremamente importante, tem suas funções delimitadas na legislação, a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer, eu não poderia aqui oferecer funções ou ideias para o CRM fazer que não fosse do escopo do CRM. Então, a nossa chapa está vindo com muita felicidade, trazendo essas nossas ideias para a análise do colega médico, que a gente espera muito, que vá se informar adequadamente sobre as nossas propostas, sobre aquilo que a gente já fez e que a experiência adquirida por esse grupo, junto com essa inovação, essa chegada de novos componentes que vêm também com experiência. No meu caso, eu não sou uma pessoa jovem, tão jovem, mas tenho uma experiência pública que eu estou colocando à disposição junto com a nossa equipe para fazer a defesa da profissão médica. Muito obrigada pela tua participação aqui no estúdio. Muito obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, trazendo ainda mais informações para vocês. E aí E aí